O GDF faz obra todo dia. As equipes trabalham na manutenção das pistas de Itaguatinga. Na QNM 38, o asfalto foi recuperado. Continuam sendo implantados meios-fios para a construção de um estacionamento com bloquetes na QNM 34 barra 36. Já em Ceilândia, a drenagem é prioridade para o GDF presente, que limpou e cuidou da manutenção das bocas de lobo nas vias O5 e NM3. Paradas de ônibus dessa quadra também foram lavadas depois da chuva que atingiu a região. Na cidade, ainda foi finalizada a construção de uma caixa para captação e escoamento de água da chuva, na QNM 30. Outro serviço concluído foi o de manutenção das estradas rurais no núcleo rural Altiplano, no Jardim Botanho. Por lá, foram feitas duas ondulações para desviar o fluxo d'água, limpeza de bacias de contenção e mais de 3 quilômetros de vias recuperadas. GDF presente pequenas obras, grandes benefícios.